Cheio de lado, tudo que forçou Pois comigo é liberdade que eu vou Comunidade eu tô vendo Eu deixo de lado Cheio de lado, tudo que forçou Pois comigo é liberdade que eu vou Comunidade eu tô vendo Eu tenho direção, vou cair Uma coisa espelhada Acho que é a comunicação A minha rima com costas de casa Não se trata, para a mesa te guiando Uma boa direção Eu sou o Marcos Bateleiro Eu sou o Marcos Bateleiro Eu sou o Marcos Bateleiro Na terra de出ão Eu sou o Marcos Bateleiro